Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que pela primeira vez Thierry acabou usando suas redes sociais E falando o que é que realmente está acontecendo Entre ele e Manuel Gomes Acabou revelando algumas coisas Que vale muito a pena você conferir Mas nesse vídeo é o conteúdo Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos Aqui Pois é rapaziada, em pleno domingo Eu aqui fazendo vídeos pra vocês Mas velho, eu gosto demais de estar trazendo conteúdo aqui pro canal Eu fico feliz quando tem conteúdo Mas enfim, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Thierry e Manuel Gomes Quem acompanha o canal Emerson Easley Sabe que recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando que Thierry tinha dado um carinho do não A baita de oportunidade a Manuel Gomes Isso porque Manuel Gomes Participou do show de Thierry lá em Salvador E esse encontro dos dois não parar Thierry acabou usando suas redes sociais Pra falar o que realmente está acontecendo entre ele e Manuel Gomes Ele acabou também deixando ênfase ali Que eu achei muito interessante Antes mesmo de algumas pessoas começarem a julgar Thierry está aproveitando de Manuel Gomes Thierry acabou falando que ele está ajudando ali Manuel Gomes com essa questão de direitos autorais Como é que funciona a liberação Colocar as músicas nas plataformas e tudo mais Ele falou que está ajudando e sem interesse nenhum E uma coisa muito interessante que eu achei É que Thierry acabou aí que vai gravar Gravar lá e gravar não No caso já gravou uma música com Manuel Gomes Um feat deles dois ali Duas músicas Manuel Gomes chamou Thierry pra gravar uma música junto E Thierry aproveitou a situação E também foi lá e chamou Manuel Gomes A música de Thierry com Manuel Gomes se chama Lael Inclusive eu tenho uma prévia aqui com exclusividade Pra mostrar pra vocês Saiu com exclusividade aí pro canal Emerson Easley Que eu vou mostrar Mas primeiramente eu gostaria de mostrar aqui Alguns histórios de Thierry Ele falando sobre essa situação que vem acontecendo aí Entre ele e Manuel Gomes Sobre um encontro dos dois E logo depois eu vou mostrar aí A prévia da nova música de Thierry e Manuel Gomes Que vem chamando muita atenção Inclusive eu posto nas minhas redes sociais Já consta aí com milhares de visualizações Vejam Voltei pra responder algumas perguntas Ontem eu estava no estúdio e acabei fugindo aqui delas Mas falar do seu Manuel O seu Manuel é um cara maravilhoso Extremamente puro Não tem maldade de nada Eu falo que o seu Manuel nasceu com o dom da música É um gênio Mas ele infelizmente não teve a oportunidade De ter acesso ao estudo A educação Porque teve que trabalhar na lavoura Na roça Mas ele é tão puro e tão querido Que o dom dele suplantou todas essas dificuldades E ele é um querido Todo mundo adora Os memes dele, as músicas dele E isso é muito massa Eu fico muito feliz De ver o sucesso dele Gente, sai em janeiro Em janeiro Sai duas músicas O seu Manuel me chamou pra cantar Se Você Não Me Ama Eu chamei ele pra cantar Lá ele Ambas estão sendo produzidas pelo Cássio E eu falei com o seu Joab Também Que pedi uma força Pra poder organizar A parte autoral do seu Manuel A parte digital Lembrando que eu não quero nada Eu não sou sócio do seu Manuel Eu só tô ajudando mesmo ele A conquistar as coisinhas dele aí Nesse momento tão maravilhoso Que ele tá vivendo E que ele merece Por ser tão puro E dar tanta alegria pra tanta gente A gente chega na rede social E se diverte E morre de rico do seu Manuel Então é isso Em janeiro Vamos lançar, tá bom? Seu Manuel Olha Se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Gente, lá ele é uma expressão baiana Uma gíria baiana Que a gente usa Quando a gente quer se livrar De frases embaraçosas De frases de duplo sentido Tipo Eu tô indo aí comer Tipo O cara tá indo almoçar Mas tipo Eu tô indo aí comer Tipo Lá ele Olha essas conversas aí Deus é mais Deus me livre Eu fiz uma música Que fala sobre isso Lá ele Quando ela beija o seu namorado E me beija Puta bela Eu beijo ele Opa Lá ele Lá ele Deus me livre Deus é mais E além de beijo Ela também ajoelhou pra ele Sei que vocês me entendem, né? Pois é rapaziada Como vocês viram aí Thierry falando sobre a situação Que vem acontecendo aí Entre ele e Manuel Gomes O encontro dos dois Pra que foi E tudo mais Espero que vocês Tenham observado E espero também Que Thierry tenha esclarecido aí Pra geral Que acompanha o nosso perfil E agora eu vou mostrar pra vocês A prévia da nova música aí Que está vindo Que se chama Lá ele De Thierry e Manuel Gomes Quem não sabe O que significa Lá ele Porque essa gíria agora Tá em alta Mas é uma gíria baiana Muito antiga O Lá ele significa Quando alguém fala Pô, vou meter o pau lá O cara fala O Lá ele O cara tá de ziã, entendeu? No Ceará a galera chama aí dentro E por aí por diante Enfim, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês aí A prévia da música Pois é rapaziada Como vocês viram Espero que essa música Não dê de desautorais Mas enfim Essa música aí Que a de Thierry Com o Manuel Gomes Que eles vão lançar agora Em janeiro Eu digo por mim Thierry já tinha lançado Essa música Porque com certeza Essa música Vai pegar milhões De visualizações Manuel Gomes Tá no hype muito bom Thierry também vive O melhor momento De sua carreira Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Trazendo esse conteúdo Pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Se você nasce até aqui Eu espero que vocês No próximo abraço Até qualquer momento Tchau 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 Tchau